Fala Fiel, estou trazendo mais notícias quentes do Timão aqui no canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva e deixe o seu like para fortalecer. Então, chega de enrolação e vamos para a notícia. O lateral direito Fagner fez seu jogo de número 700 na carreira profissional neste domingo contra o Atlético Mineiro. Ele tem 480 jogos com a camisa do Alvinegro, um dos jogadores que mais atuou pelo clube nos últimos anos. O Timão, é claro, foi o time pelo qual Fagner mais atuou na carreira. O lateral direito ainda acumula 178 jogos pelo Vasco, 30 pelo Wolfsburg da Alemanha e 3 pelo PSV Edhoeven da Holanda, além de 10 partidas com a camisa da Seleção Brasileira, sendo 4 delas na Copa do Mundo de 2018. Formado nas categorias de base do Alvinegro, Fagner estreou como profissional em 1º de novembro de 2006, com apenas 17 anos. Foi na vitória por 4 a 0 sobre o Fortaleza, pelo Brasileirão. O lateral direito deixou o clube no ano seguinte, rumo ao futebol holandês, mas retornou em 2014. Desde então, Fagner assumiu a titularidade absoluta da lateral direita do Corinthians e se tornou o 10º jogador que mais atuou na história do clube. Com contrato até dezembro de 2024, Fagner ainda é o 2º lateral direito que mais vestiu o manto corintiano, somente atrás de Zé Maria, com 598 partidas. E o 2º atleta que mais defendeu o Corinthians no século XXI, atrás apenas do goleiro Cássio. Fagner teve uma temporada difícil, com várias lesões, além de ter muita dificuldade para se manter em forma, amargou a reserva em algumas ocasiões com o técnico Vitor Pereira. Mas devido ao seu reserva imediato, o português Rafael Ramos, ser muito limitado tecnicamente, ele reconquistou seu lugar no time. O timão encerrou a temporada 2022 na 4ª colocação do Brasileirão com 65 pontos. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do timão. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai corin!